A gente fala agora sobre a notícia que interessa, como eu falei no bloco anterior, a todo o Extremo Sul. É o fechamento parcial do Aeroporto Internacional de Porto Seguro. Do final desse mês até dezembro, o aeroporto não vai funcionar durante parte da noite e durante também a madrugada. A gente vai contar agora para você os detalhes. Joga no ar! Supervisores da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, estiveram em Porto Seguro em junho para uma vistoria no aeroporto da cidade. Entre as notificações feitas pela ANAC, está a infraestrutura da pista de acesso para socorro. Porque a viatura ao sair da garagem, do quartel, ela tem que ir direto até a pista e não fazendo um S, fazendo curva. Então, essa requalificação foi prevista e deverá ser executada exatamente nessas obras que serão feitas agora a partir de outubro. Depois da notificação, ficou determinado que o aeroporto será fechado das 22h30 às 7h30 da manhã, de segunda a quinta-feira, do dia 26 de setembro até 15 de dezembro. Com isso, os 130 passageiros que chegam aqui toda madrugada serão remanejados para outros horários, diminuindo assim os impactos econômicos e turísticos daqui de Porto Seguro. No início, o aeroporto seria fechado por 120 dias, mas depois de uma reunião entre empresários e políticos com o vice-governador da Bahia, o prazo para conclusão de recapiamento da pista do aeroporto municipal passou para 75 dias. Caso a obra não fique pronta dentro do prazo, ela será retomada em março de 2012. Existe um compromisso do governo, de todo jeito ele parar a obra 15 de dezembro e ir retornando pós-carnaval em março, que é uma baixa temporada. Mas acreditamos, pelo cronograma que foi mostrado pelas empresas, até 15 de dezembro a reforma da pista está 100% concluída. Para o secretário de turismo, essa foi uma decisão importante para Porto Seguro, já que o município está entre os principais destinos turísticos do país. Se três voos previstos para sofrerem impacto, que seria um vindo às quintas-feiras de Porto Alegre, conseguimos flexibilizar a cooperadora para adequar na malha dela. O voo da Gol também deve ser flexibilizado o horário, chegando antes o que vem de Belo Horizonte e saindo depois. E há possivelmente um impacto somente em um voo regular, mas que nós estamos empreendendo esforços, junto com as operadoras e a Secretaria de Turismo. De um impacto de 100%, de cerca de, poderia chegar a 20, 30 milhões de reais de perda de receita para o município, de uma obra já imposta, que já era necessária, diminuímos isso em 80% a 90%. Então foi um grande benefício. De acordo com o superintendente do aeroporto, Carlos Roberto Rebouças, os reparos não foram feitos antes por conta das chuvas de inverno. E ainda disse que a última reforma na pista, que tem 2 mil metros, foi há 10 anos. Com esse recapeamento, além de mais segurança, o aeroporto poderá receber aeronaves de maior porte. Na atual condição, nós recebemos já o A330, que é uma das maiores aeronaves em voos internacionais. E o 767-200, que está fazendo já os voos da Itália para cá. Mas nós, com essa camada asfáltica, que vai ser superposta, além de assegurar a continuidade dos padrões operacionais de segurança, ela dá um upgrade. Ela vai aumentar a camada de suporte. Com isso, nós poderemos receber até o A340, que é a aeronave a maior que voa aqui no Brasil, empresa nacional, o A340. Bom, a notícia que interessa a todos nós, aqui do extremo sul, porque é o aeroporto mais próximo que a gente tem, o aeroporto internacional de Porto Seguro, aqui de Teixeira de Freitas. Enquanto Teixeira de Freitas não tem um aeroporto próprio aqui, nem que não precisa ser internacional, mas nacional, com as principais linhas passando aqui para o Teixeira de Freitas, a gente depende principalmente do aeroporto de Porto Seguro, que é o mais próximo também, tem o aeroporto de Vitória, capital do Espírito Santo, que fica aí a 360 quilômetros. O mais próximo é o de Porto Seguro. E essas informações são importantes, a partir do dia 26 de setembro agora até dezembro, o aeroporto vai estar aí com algumas restrições, no caso dos voos de 10h30 da noite até o iniciozinho aí da manhã. Então, vamos lá.